Bom dia a você que acompanha a programação da TV Brasil, falamos diretamente do hospital Vila Nova Estar na zona sul da capital paulista, onde neste momento o presidente da república Jair Bolsonaro se submete a uma cirurgia para a correção de uma hérnia incisional. O presidente entrou no centro cirúrgico por volta de 7 horas da manhã de hoje pela equipe do doutor Antônio Macedo, o mesmo cirurgião que submeteu o presidente a duas outras cirurgias depois que ele foi vítima de uma facada durante a campanha presidencial há cerca de um ano. O presidente chegou ontem por volta de 8 da noite depois de participar das festividades do 7 de setembro. Ele estava acompanhado do filho Carlos e da primeira dama Michele. Ontem à noite pelas redes sociais o presidente publicou a seguinte mensagem. Um grande dia hoje. Vi nos olhos dos brasileiros o renascer da esperança de um futuro melhor para o Brasil. Com a permissão de Deus, inspirados nesse sentimento, buscaremos juntos este objetivo. Sigo confiante para a próxima cirurgia. Que Deus nos abençoe. Uma boa noite a todos. Esta é a quarta cirurgia a qual o presidente Jair Bolsonaro se submete depois que ele foi vítima deste atentado. As três últimas cirurgias foram conduzidas pela equipe do doutor Antônio Macedo aqui na capital paulista. A hernia ocorreu no mesmo local do intestino, onde foram realizados outros procedimentos. Houve um enfraquecimento das paredes internas e da musculatura do presidente da república. E por conta disso, uma parte do intestino passou por uma cavidade deste tecido. O presidente irá receber uma tela para reforçar essa musculatura e impedir que problemas como este voltem a ocorrer no futuro. Não há prazo nem previsão para alta. Isso depende da capacidade de recuperação de cada paciente. Há exemplo do que aconteceu na última cirurgia para retirada da bolsa de colostomia. O presidente poderá trabalhar e despachar aqui mesmo do hospital. Ele pode inclusive conversar com integrantes da equipe de governo, com ministros, mas com moderação, porque afinal de contas se trata de uma cirurgia mais simples, mas ainda assim um procedimento delicado. Voltamos a qualquer momento aqui da capital paulista com mais informações. De São Paulo, Ricardo Ferraz. Legenda Adriana Zanotto